Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Almirante Covei-Mel. De facto, ao longo dos últimos meses, e apesar dos vários supersaltos com atratos na entrega de vacinas, fizemos um importante caminho que nos levou a termos hoje mais de 4 milhões de vacinas administradas e, portanto, eu queria reiterar aqui os cumprimentos já deixados à equipa da Task Force, saudar todos os recursos humanos que têm contribuído para este processo e, em especial, os enfermeiros. Nós estamos a dar passos seguros para ultrapassarmos esta pandemia e não queremos deixar ninguém para trás. Exemplo disso é, de facto, o carro Vassoura Digital e, por isso, também temos defendido que nenhuma ilha, nenhum açoriano, nenhum madeirense pode ser deixado para trás, mas sabemos que, sendo nove ilhas no caso dos Açores e duas ilhas no caso da Madeira, há um conjunto de desafios adicionais. No entanto, temos sempre de garantir este princípio de que todos os açorianos, todos os madeirenses que queiram e possam serão vacinados. É, por isso, de extrema importância também acompanharmos o processo de vacinação e contribuímos para que ele possa acelerar nas regiões autónomas, de forma a possibilitar uma célere recuperação da economia e sabemos que tem sido também uma preocupação regional o reforço de recebimento de vacinas, em particular nos Açores, com vários pedidos internacionais e, por isso, eu gostaria de colocar três questões. A primeira, se poderá-nos dar a indicação de qual é o número de vacinas previsto chegar às regiões autónomas neste trimestre e no próximo trimestre, se têm existido problemas logísticos na colocação de vacinas nas regiões autónomas e como é que podemos também contribuir para acelerar o processo de vacinação, em particular nos Açores, cuja porcentagem é de apenas 24,4% em comparação com outras regiões, por exemplo, a Madeira, que é de 28%. Muito obrigada.